Eu já tinha gravado esse vídeo aqui, já tava em 15 minutos de pura falação, então dessa vez eu vou tentar dar uma comprimida, entende? Hoje eu quero mostrar pra vocês as novidades que chegaram, tanto aqui, vão chegar, né, tanto aqui no Global, quanto lá no servidor de testes, que em breve vai estar aqui no Global também, porque a gente alcançou o chinês finalmente, beleza gente? Então espero que vocês curtam o vídeo, bora! Pessoal, a primeira novidade é, de fato, o novo banner que vai chegar aqui quarta-feira pra gente, Alone e Thanatos, tá? Eles não vão entrar na pool, já avisando, claro, né? E cara, se vocês me perguntarem, Lau, vale a pena pegar o Alone, o Thanatos e tal, será que vale, cara? Gente, vocês têm que ter em mente, né, que o gatinho ele tá chegando dia 3, então você não vai pegar o banner agora quarta-feira, né? É, você vai fazer o gatinho dia 3 e, né, o banner vai ficar até dia 5, então tá tranquilo pra você gastar as suas gemas. O Alone é um personagem que 1-3-3-3, ou seja, 18 livros, ele começa a jogar, mas eu recomendaria o mínimo pra ele 1-5-3-3. E cara, pra colocar 1-5-3-3, 30 e poucos livros é uma quantidade interessante. Só que é um personagem que tá rodando de um jeito absurdo no meta atual, entendeu? O Thanatos, por outro lado, ele é um personagem que tá sendo muito banido. É um ótimo personagem, eu acho que a gente não precisa nem falar nada sobre isso, entende? Pô, o cara sai de controle coletivo, causa dano em área desativando o cosmo, tem um dano individual sinistro, estaca o próprio ataque. Cara, é um personagem completo, é o melhor do jogo, sem sombra de dúvidas, entende? Só que ele precisa de um pouco menos que o Alone pra rodar, ele precisa de tá 1-2-5, ou seja, 22 livros, entendeu? Só que é um personagem full banido, entende? Por isso que no meu vídeo que saiu esses dias aí, eu não coloquei o Thanatos, a Pandora Comandante, a Artemis na nossa lista de personagens essenciais pras suas composições hoje em dia. Por quê? Porque são personagens que, cara, raramente jogam. Porque a gente sabe que são fortes e a gente dá ban sempre, entendeu? O meu ban, nesses últimos 3, 4, talvez 5 meses, é sempre Orfeu e Thanatos. E aí quando chegou o ban triplo, né, eu tô banindo também Pandora Comandante, entende? E eu pego o lendário todo mês, entende? É muito satisfatório você jogar o seu PVP sem existir esses 3 cavaleiros, Orfeu, Thanatos e Pandora, entendeu? Então, acredito que se você for gastar, acaba que o mais interessante, né, se você for gastar e vai querer investir em algum, é o Alone, entendeu? Mas lembrando, gatinho dia 3 e o Albafica tá chegando agora, né, mês que vem, entendeu? Porque a gente teve dois banners bons esse mês, né, o Gestalt e o Camus Divino. Então, o Albafica, ele tá, cara... E agora, o legal é que tudo que chegar no servidor de testes vai chegar no chinês e, sei lá, uma semana, talvez duas semanas no máximo, tá aqui no global pra gente, entendeu? A gente alcançou o chinês, entendeu? Então, gente, é um banner muito bom, mas tem que fazer o gatinho primeiro. Hoje em live, eu quero até... Como falta... Eu não joguei praticamente nada de duelo galáctico esse mês, né, mas acho que a gente tá em Mortal 1 ali, alguma coisa, eu quero jogar com o meu Thanatos, quero testar uns cosmos. E falando de live também, gente, esses dias aí, eu acho que foi sábado, eu fiz 7 horas de live, né, simultâneo no YouTube e no Roxinho. E aí você pode assistir por um lugar ou por outro, os dois canais se chamam Lauzera, né? E a gente jogou Resident Evil 4, meus amigos. É, cara. Acho que eu cheguei em uns 40% do jogo aí. E, cara, eu tô me amarrando. A galera se divertiu demais, eu também, o pessoal riu, eu... Cara, foi muito bacana, gente. Eu pretendo... É... Terminar de zerar o jogo, né? Só que eu quero muito jogar duelo galáctico hoje, entende? Então, provavelmente, na quarta... Na terça-feira, a gente zera o jogo. Então, se você quiser assistir essa live e já se preparar pro resto do jogo, né, que a gente vai jogar em breve, não esquece o link que eu vou deixar aí nos comentários, e aí você pode assistir a livezinha lá, que foi muito bacana, cara. Eu... Cara, só tenho a agradecer o apoio que a galera tá dando lá no Roxinho, dando sub aí com o Amazon Prime, assistindo, trocando ideia aqui no YouTube também. Não preciso nem falar, né, cara, a galera já me acompanha há 2, 3 anos aí. Então, muito obrigado mesmo. E em breve a gente vai continuar e vai terminar, porque, cara, eu tô me amarrando no jogo. Tá muito bacana. Já tô começando a tiltar com a Ashley, e meus amigos, tá muito legal. O reparo dele vai dar 5% de cura e 220 de ataque cósmico. Só que a gente sabe que esse atributo aqui não é o certo, porque tem os 40% do pavilhão de tesouro. Então, isso aqui vai se transformar num 7% de cura, e mais, talvez, uns 300 e alguma coisa aqui de ataque cósmico. Eu não vou mostrar a tradução pra vocês, porque ficou meio estranha. E aí eu quero fazer bonitinho, igual eu fiz com a Albafica, né, e aí em breve eu trago pra vocês aqui, explicando tudo, né, como o reparo vai funcionar, como ele vai voltar pro meta e vai ser usado. Mas, pra galera que tiver curiosidade, falando superficialmente, ele simplesmente agora vai dar escudo pros personagens que já agiram. Ou seja, vocês sabem, né, cara, quando um personagem seu age, simplesmente o Shun Hades, ele não cura mais aquele cavaleiro. É por isso que não é interessante você usar o Shun Hades numa composição com personagens rápidos, porque eles vão atacar e já vão sair da cura, entendeu? Então, esses personagens que já saíram da cura, Agora o Shun Hades, se aquele personagem tomar dano, o Shun Hades vai dar um escudo, né, baseado aí em 60% do ataque cósmico dele. Lembrando que ele pode gerar esse escudo até 4 vezes por rodada, porque eu acredito que, tipo assim, contra a Tapin, isso aqui vai ser absurdo. Vão ser 4 escudos por rodada. Então você pode dar 4 escudos pra um personagem só, ou 4 escudos pra vários personagens do seu time. 4 escudos que eu digo, né, tipo, um pra cada personagem do seu time. Imagina uma comp de Tapinha, que o cara precisa finalizar aquele Cavaleiro. Tu vai dar um tapa, ele vai dar escudo pra aquele personagem. Aí tu vai dar outro tapa, mais um escudo. Aí tu vai focar outro, aí ele vai dar escudo pra aquele outro cara. Cara, vai ser muito absurdo. E além disso, gente, depois que algum Cavaleiro seu for derrotado, o Shun Hades, pelo que parece ali na tradução, ficou meio estranho, mas ele vai remover Estato Negativo, né, de todos os aliados. Lá falava um Estato Negativo, então se tivesse lá um Veneno de Rosa Mágica do Albáfrica, por exemplo, ele, pelo que parece, vai tirar, né, um Steak de Sangramento, algo do tipo, entendeu? Então acaba que, cara, eu achei um reparo muito forte, né, em breve vai ter vídeo aqui pra vocês e ele chegando lá no servidor chinês e, consequentemente, aqui no Global também vai ter vídeo ensinando a runar esse novo Shun Hades, né, ensinando como ele funciona, etc. E, meus amigos, além disso, né, como hoje é praticamente um dos últimos dias do mês aí, a gente tem eventos, né, cara? Olha aqui, o acessos mensais. Eu acho que eu perdi um dia de login. Eu tenho, não sei, eu tenho quase certeza que eu perdi um dia. E aí, por conta disso, eu tô ganhando o livro hoje e não ontem, entende? Mas livrinho grátis, né, acaba que, como a galera da live já sabe, eu tô com 260 gemas, meus amigos. Eu tô longe demais do gatinho full. Aí você me pergunta, ah lá, mas, pô, por que que tu tá com tão pouca gema assim? Gente, esse mês, como todos os outros, eu consegui fazer o gatinho full. Só que, todo mês, eu faço o gatinho full, vou pra 700 gemas, em média, né, e pego 2 empórios da gema astral, gastando, em média, ali, 200 gemas. Então, eu caio pra 500. Ah lá, o que que é esse empório da gema astral? Eu pego o livro e 2 volumes. Isso aí é de prática, padrão. Sempre que eu não vou pegar o banner do mês, eu pego 2 empórios da gema astral. Só que, nesse mês, eu peguei 3 empórios da gema astral. Ou seja, foram 300 gemas, praticamente. Peguei todas as caixas de reparo de armadura, ali, do xeril divino, todos os dias. E também peguei as poeiras divinas todos os dias, porque eu já tô querendo me preparar pro reparo do próximo SS. Então, irmãos, foi, cara, sem sacanagem. Foi umas 400 gemas aí, tranquilo, rindo, e agora eu tô um pouco desesperado, porque o gatinho agora é dia 3 e eu tenho, tipo, uma semana pra juntar um pouquinho mais de gema pra ver se eu consigo fazer algo. Entendeu? Então, meus amigos, esse mês aí não teremos gatinho full, mas fazer o quê, né? É a vida. Fui garoto. Fui garoto, entendeu? Então, esse mês não vai rolar, mas mês que vem a gente volta à programação normal, aí fazendo gatinho full, pegando os dois empórios ou pegando o banner, né? Pra gente ver se rola, né? Gente, até porque eu não tô com tanto livro, né, atualmente. Deixa eu até dar uma olhada. Porque eu gastei uns livrinhos ali na minha exclamação, né? A minha intenção é deixar ela 4, 5, 1, 4 ou 4, 5, 1, 3. Então, eu tô com pouquíssimo livro agora. Deixa eu até dar uma olhada. Eu tô com 6 livros. Tô magraço demais, entendeu? Entendeu? Então, acaba que, né... Tá precária a minha situação, meu amigo. Tá sofrido. Entende? Mas... Olha a sorte que eu dei, gente. Já tô com 3 peças do reparo do Shiryu. Né? Agora eu tô querendo pegar a peça mais cara, que é o escudo, só que, né, tá complicado. E... Eu também coloquei mais um personagem no nível 80, meus amigos. Olha quem que foi. Ó, Xing Ling... Não, não tá no 80 ainda, né? Tá quase no 80. É... Coloquei a Xing Ling e... Eu só coloquei ela no nível 80 porque eu precisava dar uma... Uma upadinha na minha vontade estelar. Entende? Com... Eu coloquei... Ó, vocês podem ver que tá 91, 92, 81, 89, 88. Se eu colocasse a Xing Ling, eu ia colocar essa determinação de controle aqui no 90 ou talvez um pouquinho mais e consequentemente eu vou ganhar um de velocidade pra todo o meu time, né? Todos os meus personagens. Então, eu achei que valeu a pena, né? Os próximos personagens 80 que eu vou colocar são aqui da determinação de suporte. É... Talvez o Lime, o Casa... Vou ter que colocar uns três aqui mais ou menos porque eu preciso mandar o suporte aqui também pro 90. E aí, depois que eu tiver full 90, praticamente, né? 70% de full 90, a gente vai focar na determinação de proteção, né? Onde eu vou colocar aqui o Cassius, o... O giganto de ciclope, o Shiryu amigo, entendeu? Então, a gente vai upando de pouco em pouco. Mas tá bem bacana, cara. Tô achando que tá bem... Bem legal aí, bem upado. Só falta a gente, né? Colocar certinho aí pra não dar ruim. Prontinho, gente. Peguei tudo aqui. Então, show. Vamos mandar ela pro 80 aqui logo. E provavelmente eu vou tentar encaixar ela na comp de tap... É, não vai dar não. Eu tô com pouco XP. Ai, tô muito magro. Eu vou tentar encaixar ela na comp de tapinha pra ver se roda, né? Pra ver como é que fica. É, faltou XP, meus amigos. Caraca, meio triste, hein? Tá. Vamos ver o que tem aqui na Arena de Honra essa semana. Papillon tá full 5. Aiolus também praticamente. Mu também. Iori, Rada. Cara, eu preciso de Xion e C de Sagitário. Quero muito começar a usar. A semana que vem é quem? Grande Mestre. Saguinha, eu preciso. É, vou acabar pegando aqui o C de Sagitário primeiro, né? Pra gente ver... Deixa eu até ver se já dá pra upar ele aqui. O meu básico ainda tá nível 4, entendeu? Nível 3, eu acho. É, vai faltar duas cópiazinhas ainda. É, com o tempo a gente vai upando, né? Deixa eu até ver o Xion. É, aí faltaria uma. É, depois que eu pegar vai faltar uma, né? Aí ele vai ficar 1, 5, 5, 3. É, tá indo, gente. Tá indo, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai upando aí. Recentemente eu consegui as últimas cópias pra upar o meu Ser Divino. Então agora ele tá 1443, né? Aí se eu quiser eu posso mandar essas duas aqui pro 5, mas vai demorar muito porque eu não tenho cópia nenhuma dele agora. Entende? Mas tá, tá bem bacana. Entendeu? E, é, pô, ficou legal. O que que é isso aqui? Pencil de Capricórnio. Ah, tá, faltou um dia ainda pra terminar. Então show de bola. Meus amigos, eu acho que é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado da, do vídeo de hoje, das novidades de hoje. É, lembrando, né? Não esqueçam, tem o pacotezinho de vigor aqui por 100 diamantes, por 10 diamantes na real, né? Cadê ele? Tá aqui, né? Aqui, ó, 10 diamantes e hoje é o melhor dia pra você farmar Cosmo no altar, né? Porque dropa Pérola de Naga, Cântico do Dragão, acho que Víbora também, então, não perde a chance, né? Bota aqui, ó, um de cada, bota no altar e pimba. Entendeu? Então, gente, muito obrigado, tá? A todo mundo que assistiu o videozinho aqui até o final. E lembrando, a live vai tá aí na descrição e eu tô fazendo live todo dia, 7 horas, no segundo canal. Então, se você quiser vir acompanhar, seja muito bem-vindo. Valeu? Tamo junto, gente. Obrigado mais uma vez. Valeu, falou, yeah, bye.